Toque de alerta com David Paula. Eu de novo aqui, e dessa vez falando sobre a implantação do centro de reabilitação do Aquino Correia. Na verdade não é uma implantação, é o retorno do centro de reabilitação que estava instalado aqui nesse local, onde está funcionando o ganha-tempo. O ganha-tempo é importante? Claro, é um trabalho de cidadania muito importante para a nossa população. Só que foi fechado o centro de reabilitação do Aquino Correia. O Vazegrande hoje não conta com o centro de reabilitação. Então é uma luta, um desejo de nossa população que seja novamente instalado um centro de reabilitação aqui na Vazegrande, aqui no nosso grande Cristo Rei. Inclusive, existe uma sugestão da nossa população em virtude de ter um prédio pronto onde funcionava o antigo hospital samaritano. A nossa população deseja que, como sugestão ao governador Mauro Mendes, que ali no antigo hospital samaritano possa funcionar ali o centro de reabilitação do Aquino Correia. Falta o que? Segundo a população, vontade política para a implantação do centro de reabilitação. É um desejo de todos os moradores aqui da nossa Vazegrande, aqui do grande Cristo Rei. As pessoas têm que se deslocar daqui da Vazegrande até o CPA para contar com qualquer atendimento de reabilitação. E aqui no grande Cristo Rei seria um local ideal, até porque funcionava no grande Cristo Rei. Mas antes, vamos conhecer a estrutura desse prédio que é o antigo hospital samaritano. Uma estrutura que está abandonada e que é privada, mas numa parceria governo do estado com o governo municipal, ali poderia funcionar muito bem o centro de reabilitação do Aquino Correia. Vem comigo, vamos conhecer essa estrutura. Bom gente, conforme nós falamos, este é o prédio, este é o prédio onde a população gostaria de ver funcionando. Aqui poderia funcionar o centro de reabilitação do Aquino Correia. Porque nós ganhamos o ganha-tempo, conforme já falamos, mas perdemos o centro de reabilitação do Aquino Correia. E aqui no grande Cristo Rei tem essa estrutura, olha só uma estrutura gigantesca e que poderia abrigar aqui o centro de reabilitação do Aquino Correia. Ganhamos o ganha-tempo, que é de suma importância para todos nós aqui do grande Cristo Rei, para a população vazia-grandense. Porém, perdemos o centro de reabilitação do Aquino Correia. E aí, conversando com a nossa população, e grande parte entendem que aqui funcionava o antigo hospital samaritano. Um hospital que não está funcionando mais. Tem essa estrutura, que é uma estrutura grande, uma estrutura que poderia muito bem abrigar o centro de reabilitação do Aquino Correia. Como eu já disse, vazia-grande, o grande Cristo Rei precisa do centro de reabilitação do Aquino Correia. E é a sugestão, é apenas uma sugestão da população aqui do grande Cristo Rei, para que o governo do estado, Mauro Mendes, olhe com carinho essa reivindicação e instale numa parceria, governo do estado com o governo municipal, o centro de reabilitação do Aquino Correia, aqui no nosso grande Cristo Rei. Paulinho, como é que se vê aí a luta dos segmentos organizados, da nossa população, querendo o centro, o retorno do centro de reabilitação aqui para o nosso grande Cristo Rei? O centro de reabilitação do Aquino Correia fez muita falta para o nosso povo. Então, o que acontece? Com o fechamento dele, este orque hoje é o ganha-tempo, foi abandonado, porque fechou, acabou, foi para o centro de reabilitação grande, e aqui ficou um ninho de pombo aqui dentro, problema sério, tem um lugar para dormir, pessoas assim, com problema, né? Então, aí o governador Pedro Taques, ouvindo a nossa reivindicação feita há mais de anos atrás, junto com o Davi, outros companheiros que fomos até ele para criar o ganha-tempo. Então, ele achou por bem que fizesse o ganha-tempo aqui, porque estava uma estrutura abandonada, servindo para criar problemas. Então, ele criou aqui, está uma ótima instalação, dando um grande benefício ao nosso povo, trouxe um grande benefício da via ao nosso povo, está aí, tem 100, 150 pessoas diariamente aqui. Então, o que acontece agora? Fez falta o centro de reabilitação do Aquino Correia. Esperamos que a nossa prefeita Lucimar, nosso vice-prefeito Azama, que vê com bons olhos essa parte aí, trazer novamente, através do governador atual, Mauro Mendes, o centro de reabilitação do Aquino Correia de volta, porque vai trazer um grande benefício aos povos que mais necessitam dele. Então, Davi, é necessário. Nós temos aqui na Cristo Rei, por exemplo, uma área aqui abandonada, que é ali, já foi hospital samaritano do Cristo Rei. Essa área está ali criando caramujo, rato e tal, abandonada, pombos. Então, não poderia até a nossa prefeita, dando um palpite assim, né, ver junto à viúva do finado doutor Eduardo, do que poderia ver a possibilidade de adquirir aquela área aí de Davi. E até por isso, mais o memórdico, porque vê como é que está a situação deles. E ali criaria o centro de reabilitação do Aquino Correia. Por vir, poderia aproveitar a área já construída, para uma casa de apoio, por exemplo, e o restante do terreno, que a área ali é grande, fazer o centro de reabilitação do Aquino Correia, no centro do Cristo Rei. E eu só quero te agradecer, Davi, pelo grande interesse que você tem pelo bairro do Cristo Rei. Sempre lutou incansavelmente, trazendo benefícios para o nosso bairro. Em todas as reuniões que nós precisávamos de você, você esteve presente. Nosso parabéns a você. A Berides, da Rádio Alternativa FM do Cristo Rei, que é um fundador da rádio. E aos mais ouvintes da Alternativa. Muito obrigado a todos. Gente, eu vou aproveitar aqui o embalo. Está aqui conosco também, nosso amigo, Mendonça, né? Mendonça. Rapaz, que tema importantíssimo aqui para a nossa região. Eu mesmo sofri na pele isso. Estive até na Defensoria Pública, sofri um acidente de moto, essa moto. Estive lá no centro de reabilitação do Aquino, ali na região do Porto. Não pude ser atendido. Não pude ser atendido aqui, porque estava desativado. A Defensoria Pública tentou intervir, também não conseguiu. Aí tive que fazer transnortamento particular para poder fazer fisioterapia fora, porque o nosso bairro aqui não tinha, foi desativado o nosso complexo aqui de recuperação. Ok, Mendonça, um grande abraço. Obrigado pela participação aqui no nosso canal no YouTube. O que aconteceu, para mim, na minha opinião, foi vestir um santo e desvestir outro. Quer dizer que aqui não tem mais população que precisa, que necessita de tratamento, de fazer fisioterapia? Claro que precisa. Então, por que que tirou daqui? Por que que encerrou as atividades do centro de reabilitação do Aquino Correia? Então, há uma questão aí que prejudicou a nossa sociedade. Prejudicou. O ganhar tempo é bom? É ótimo. Mas trocar uma coisa por outra, atendendo uma parte, prejudicou do outro lado. Então, a pessoa que está doente, Davi, Eu sei que o governador que fez o, que inaugurou o outro centro de reabilitação, Dom Aquino Correia, fez uma obra boa lá na região do Grande CPA. Claro que atendeu também lá uma população grande. Mas o Cristo Rei também é grande. Tem mais de 100 mil habitantes. Por que que tirou do Grande Cristo Rei? Vão voltar para cá de novo. Estrutura tem. O governo do estado tem que ter dinheiro para isso, para atender a população. Dinei, qual é a importância do centro de reabilitação do Aquino Correia para a Vazia Grande? Na realidade, a importância é muito grande, não só para a Vazia Grande, mas por todos os municípios e para o vizinho. Aqui nós tínhamos, a associação ficava no fundo do centro de reabilitação do Aquino Correia de Vazia Grande, e aqui nós atendíamos todos os municípios aqui de perto, Livramento, Jangada, Santo Antônio de Libragé. Vinha todos aqui para a Vazia Grande para ter um atendimento aqui decente, aqui no centro de reabilitação. E a luta para a gente colocar o centro de reabilitação aqui em Vazia Grande foi muito grande realmente para a gente conseguir. E conseguimos colocar o centro de reabilitação. Depois de muitas e muitas batalhas e lutas, nós conseguimos colocar aqui em Vazia Grande. E de uma hora para a outra retiraram o centro de reabilitação de Vazia Grande, e transformaram o Cridac hoje, igual as pessoas falam, vestir um santo e desvestir o outro. Colocaram aqui o ganha-tempo e todo mundo está aí sem condições de ter um atendimento decente às pessoas com deficiência. Dinê, quantas pessoas têm a associação, quantas pessoas com deficiência têm hoje em Vazia Grande? Quantas pessoas que precisam aproximadamente desse centro de reabilitação aqui no Correia? Hoje em dia, a previsão que tem em Vazia Grande é mais de 20 mil pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, deficiência física, visual, auditiva, né? Vários tipos de deficiência. Então, nós precisamos de muito desse centro de reabilitação. Hoje em dia está no postão, que é num local que não tem condição de capacitar, colocar as pessoas com deficiência lá de Vazia Grande. E a dificuldade que nós estamos tendo, na maioria das vezes, é porque um sonho foi acabado, como fechar o postão aqui de Vazia Grande, aqui no fundo, aqui do centro de reabilitação. Então, aqui nós, a procura nossa é muito grande das pessoas com deficiência. Então, é o seguinte, gente. O que nós estamos questionando é a implantação que nós estamos reivindicando, o que a população do grande Cristo Rei da Vazia Grande está querendo é a implantação do centro de reabilitação do aqui no Correia, aqui no nosso grande Cristo Rei e nossa Vazia Grande. O governador Pedro Taques instalou lá no CPA o centro de reabilitação do aqui no Correia, muito lindo, muito bonito. Só que para nós aqui do grande Cristo Rei, da Vazia Grande, fica difícil. E já imaginou uma pessoa que precisa de uma reabilitação, não está caminhando, está numa cadeira de roda. É o caso que o nosso amigo Mendonça relatou aqui. ele precisou acessar o centro de reabilitação foi a maior dificuldade para ele. E é o que nós estamos reivindicando. É o quê? A instalação de um centro de reabilitação aqui no nosso grande Cristo Rei. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri